Nicole e Azar. No último episódio, vimos, então, Nicole e Azar discutindo. Esse é o resumo. Não sei se vocês lembram disso, mas eles discutem algumas vezes. A Nicole e eu brigamos e a minha tia, às vezes, fica brava e pede pra gente não brigar. E tinha intrometida, pedia paz na família. Isso não se pede, não. Quando a gente briga, a minha tia acha que nós não estamos prontos pra casar. O que mais que a tua tia... A tua tia é um oráculo, Azar. Só fala coisa boa, só coisa que não é óbvia. Próxima previsão dela, que que é o céu, está azul. Vambora. Quero pedir alguns conselhos, que ela teve a mesma experiência quando casou com uma pessoa de outra cultura. A única pessoa que ainda tem esperança do meu relacionamento com a Nicole. Mentira, eu confio 100% que vocês vão se dar bem. Que isso? Não fale por mim, não. Você sempre vê a gente brigando. Um casal não deveria brigar. Deve respeitá-la e ela irá respeitá-lo. Vocês dois têm um problema com isso. Eu adorei esse diálogo dos dois. É uma coisa super construtiva. A tia sempre fala palavras certas aí. Mas olha, até o clichê e o óbvio precisa ser dito. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas têm esquecimento e memória de peixe. Eles não sabem o óbvio. Às vezes está na cara da pessoa e ela não está enxergando. Ou seja, é válido o conselho da tia. Tudo bem? É válido, sim. Seu marido era italiano e você morou fora daqui. Foi difícil de se entender? Meu marido morou no Marrocos. E todos se comuns de nós, respeitando nossa cultura. Ficamos juntos até ele falecer. Olha só que dádiva. Mas eu acho que para um homem aderir à cultura e ir para o Marrocos virar muçulmano é mais simples do que uma mulher. Porque ele não é privado de quase nada, né? Mas enfim, parece que eles tiveram um casamento feliz aí. Eu não sei se a Nicole vai respeitar a minha cultura algum dia. Eu sempre mostro coisas daqui. Eu acho que ela não liga. Tem coisas que ela só faz quando eu insisto. E é isso que eu não gosto nela. É isso que ele não gosta nela. E é isso que eu também não gosto dela, viu? Ela não respeita a cultura desse jovem rapaz. O Bazan é o tipo de cara que ele só coloca quando é conveniente para ele ser muçulmano. Mas quando não é conveniente, ele meio que toca o f***. Visto que a primeira vez que ela pisou aí no Marrocos, eles tiveram uma noite maravilhosa de f*** frenético. Por que que na primeira noite pôde e depois não pôde mais? É só porque quando convém para ele. Na hora do test drive, ele quis. Depois não quis mais. Está com medo de ir para os Estados Unidos? Estou um pouquinho. Quando eu for, eu não vou conhecer ninguém. A única pessoa que eu conheço é a Nicole. A família dela parece legal, mas a mãe dela é mais durona. Eu estou com medo de ter algum problema com a família dela. Ele deixou claro, neste momento, que ele guarda uma mágoa pelo fato de ele não poder conhecer outra pessoa nos Estados Unidos. Ou seja, ele estava abrindo o leque de possibilidade de conhecer talvez uma nova mulher? Não sei. Logo logo eu vou viajar para a Flórida. Vamos sentir muito a sua falta. Vamos ficar preocupados. Tenho certeza de que tudo vai dar certo. Vocês vão ficar bem. Eu espero que sim. A tia dele tem uma cara de troll, não tem mesmo? Ela tem uma sorrisinha assim que parece que ela está zoando com a cara dele. Nem ela está botando fé no que ela está falando. É só para você ver que está tirando sarro. Está tudo certo, sim. Ela vai ver o sobrinho lindo lá. Você vai ser muito feliz, né? Em Estados Unidos. Hoje é o meu último dia no Marrocos com o Azan. A viagem não foi muito que eu esperava que ela fosse. Sério? Parece que a primeira também não foi. Vamos fazer a melhor de três aí? Apesar que dois para três já está perdido o jogo, né? Enfim, devia ser a melhor de quatro. Boa! Não, de quatro não pode. De quatro não pode. Não casou ainda. A gente precisa decidir se vai atrás do visto caú. Quero saber se ela realmente quer casar comigo. Você está feliz com a viagem? Hum, eu estou feliz com a minha vitamina aqui, D. Parece ser chocolate, parece ser caramelo, não sei. Mas parece gostoso. Você está feliz? Gostou da viagem? Olha, Azan, você sabe que nós tivemos alguns altos e baixos, mas eu adoro ficar com você. Nossa, que coisa boa. Ela gosta de brigar. Que altos que eles tiveram. Nem de pelequinho ficaram. Nem de fogo. Tiveram alto nenhum. É só baixo e baixaria. Tivemos momentos e eu achei que fôssemos terminar. Ei, espera! Azan, espera aí! Nunca grite comigo! Eu prometo que ia para a academia. Não é tão fácil. Isso é preguiça. Com quem você saiu? Um cara. Não me disse que era um cara. Entrevista acabou. O cara. Acabou. E ela é rude até com a produção. Só uma pessoa que eu vi ser rude com a produção do programa que eu não odiei. Que foi a Anfisa. Anfisa até para ser rude, ela é a nossa vilã favorita. Como assim? Inclusive tem uma série nova dela que é... Films? Não sei o que lá. A gente vai reagir. Logo menos. Você que é uma pessoa má. Não tenho nada para falar. Por que é tão difícil você falar comigo? É isso. Isso daqui estava nervoso de ver ela fazendo um negócio desse. Porque é muito abuso você entrar na frente de uma pessoa assim. Engarrar com a mão. Empurrar na porta. Ela agrediu ele. A real é essa. Mas é óbvio que ele não deve entrar na pilha dela. Tenho medo de você não confiar 100% depois do que aconteceu. Eu confio em você, mas tipo, não confio 100%. É a porcentagem. Eu confio uns 52%. Na verdade, 43%. Se eu for com você, eu tenho medo de você não mudar alguns comportamentos. Tipo, ir na academia, não ir na academia, acordar tarde, não comer comida saudável na academia, dormir no tarde na academia. A gente tem que melhorar nisso. É isso. Quer dizer que você ainda quer tirar o visto K1? Eu não confio 100% na Nicole. Eu acho que ela pode sair com outros caras e me trair. E por que você está junto com ela? Meu Deus. Mesmo assim você vai. Mesmo assim você está junto com ela. É isso. Você sabe da possibilidade. Você desconfia disso. E mesmo assim você está junto. Por quê? Fica aí mesmo. Larga a mão. Eu quero muito que dê tudo certo. É claro que eu quero ser feliz. Mas a gente precisa morar junto para ver se dá certo. Olha a cara de satisfação dela. Isso. Precisamos morar junto. Olha que delícia. Co... Ai, não acredito. Co... Se você quiser, corra atrás do visto assim que a gente chegar. Para que demore só alguns meses. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? É. Estou muito feliz que você vai. Ai, que delícia. No episódio anterior eles brigaram. Acercou ele, empurrou ele na parede. Faltou socar a cara dele. E simplesmente agora ela... Estou muito feliz. É igual criança. Esquece fácil das coisas. Coleguinha vai lá, puxa o cabelo um do outro. Empurra. Dá a bicuda na canela. E no outro dia está amigo de novo. Vai ser divertido. A gente vai se divertir. Ai, meu Deus. Ele está bem animado. Olha só. Passando um filme na cabeça dele. É mesmo. Vou levar você para eu te fazer carinho, te beijar, te amar e te apertar. Vou me divertir muito com a Nicole. Graças a Deus, né? Vai ser divertido. É isso. Vai cutucadinho assim. Ai, fica de bem. Dá um minhinho para ele. Vai, faz assim. Fica de bem comigo. Fica azar. Ai, que desespero. Esse soquinho dela. Ai, ranço. Tô triste por deixar o azar. Tenho certeza que a minha família espera que eu chegue em casa dizendo que a gente terminou. Vão ficar surpresos quando disser que vamos atrás do visto calmo. Nossa. E ela fala isso com um sorriso no rosto. Com um brilho no olhar. Ela sabe que tá errada. É a segunda vez que ela volta para o Marrocos. É a segunda vez que dá errado. Já tinha que ter vazado há muito tempo. E ela tinha dito que, ai, eu preciso saber como ele vai lidar com a May. Não deu certo. Até se saiu bem algumas vezes, mas a maioria das vezes eles têm conflito de interesse até na criação da filha. Então, assim, por que ele tá cogitando a possibilidade de ir para os Estados Unidos? Sentir mais próximo e conectado. Não funciona. Fala tchau. Tchau, querido. Vou sentir falta delas. Ela vai sentir saudade de você. Ah, nós também vamos. Principalmente da comida. Ela falou que vai sentir saudade da comida. Ah, vai sim. Do cérebro de carneiro. Pronto. Vai, vai sentir sim. Claro que vai. Já sentiu, já. Como é que não? Já estou com saudade. Gosto muito delas, especialmente da May. Quando estiverem juntos, parem de brigar. Tem que ser mais maduros. Deseja muita sorte e que a gente pare de ficar brigando. É isso. Vai parar, sim. Conselho de tia é pra vida inteira. O conselho que dou pro Azam é ter muita paciência. É um conselho que vocês não terminam. Vocês não são compatíveis, não. Vocês não ficam nem bonitos juntos. Devia ter falado isso. Ela devia ter falado. Na minha cabeça estavam passando mil coisas. Eu tava feliz por ver a minha família, mas eu vou sentir falta do Azam. A última coisa que eu queria era me despedir dele. Senti falta do que exatamente? Nada. O Azam mostrou que pode ser um bom pai. Ele adorava amar conta dela e ser mais duro quando precisa. Adora e me chama de papai. Quer falar tchau pro papai? Ela desperta o pior de mim. Como se não bastasse a incompatibilidade dos dois como casal. Falta de sinergia. O ranço que um tem pelo outro. O teatro que eles tentam forçar pra fazer um casal televisionado. Exemplo que a gente tá vendo que não conseguem nem nisso. Ela tem ainda que envolver a filha e mandar chamar de pai de novo. Sendo que por duas vezes ela foi pro Marrocos. Não deu certo. Eles tão empurrando com a barriga. E ela continua enfiando goela abaixo da filha. Uma paternidade que na verdade ninguém pediu. Não é certo isso, pessoal. É muito errado. Ah, mas a filha é dela, o Carbone. Ô, Deus do céu. É errado. Essa criança não tem como escolher. Opinar. Vai enfiar a goela abaixo pra quê? Me ajuda. Vocês são incompatíveis. Como que vocês vão envolver uma terceira pessoa nisso? E um beijo de boa noite? Não! Minha filha. Eu nunca beijei na boca. Ah, mas essa é a opção tua. Mas tem pai e tem mãe que dá selinho em filho e filha. Cara, é a opção dos dois, tá? Eu não vou problematizar isso daí. Agora, ele é um externo que não se dá bem com a mãe. Não se dá bem com ninguém. Quem vai beijar enteada, que seja, que nem é enteada. Cara, é um negócio que é... Ai, cara. Ah, sei lá. Tá até mal estar na gente. Toma no c... Eu quero muito ir morar com você e ver como as coisas vão sempre a gente. Desculpa por tudo o que aconteceu. Vai ficar tudo bem. Amo vocês duas. Não vejo a hora de ver vocês de novo. Eu peguei erraso dos dois. Tão óbvio isso e tão idiota. Pensar que ele nega beijo pra Nicole a todo momento. E na criança ele beijou de selinho. Na frente das câmeras ainda. Eu olho pra cara da Nicole e ela permitiu um negócio desse. Dá mais ódio ainda. Meu Deus. O nosso futuro ainda é muito incerto. Há uma série de fatores que podem acabar impedindo que o Azam vá pros Estados Unidos. Dá tchau pro papai. Tchau. Vocês não precisam se justificar e falar nem nada. Por que vocês dão ou não dão selinho nos filhos, nas filhas. É a opção de cada pai e de cada mãe. Eu não tenho que achar nada. Eu tô falando. E eu não faço isso. Mas a situação de olhar pra ele fazendo isso numa família que não é dele, sabe? Que nem é compatível. Que ele não se dá bem. E tem tanto problema no negócio desse. E eles não tão junto desde que ela nasceu, sabe? Entrou agora na vida dessa menina. Não faz sentido. É desconfortável. Tenho medo que tenha sido a última vez que eu vi o Azam. Por quê? E se ele não conseguir o visto pra ir pros Estados Unidos? Tomara. Tomara. Terceira vez vai, viu? Terceira vai, com certeza. E vamos torcer, né, Azam? Esse visto K1 é só para 90 dias. Mas eu queria muito ver como é viver lá. Também quero ver como a Nicole vive. Porque não dá pra casar com alguém que você não pode confiar. O mesmo raciocínio da Nicole. Ah, agora eu quero ir com a May pra saber como ele vai lidar com a filha. Agora eu preciso ir pros Estados Unidos pra saber como que vai ser morar junto. Depois o próximo vai ser, ah, eu que tenho que casar pra saber que jeito que vai ser o casamento. E vai ser sempre um passo à frente pra saber que todo mundo já sabe. Os dois não são um pro outro. Não se merecem. Na verdade, eles se merecem sim. Pra que não desse, não. Relacionamento saudável. Principalmente pra uma criança viver ali. Tô esperando a minha filha e minha neta. Nas primeiras semanas ela me dava notícias. Essa coisa foi diminuindo. Já faz três semanas que não falo com ela. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que ela não quer me contar. Será? Fique tranquila, viu? Com certeza tem várias coisas que ela não vai te contar. Mas enfim, que bom que tem gravação. Quem tá ali, filha? É a vovó? É um costume dela, né? Da criança fazer isso. Ela fez exatamente a mesma coisa, só que fez com a Zan no aeroporto. Problematizei porque de fato é um problema. Na família dela, cabe a eles. É bom estar em casa. Mas dá aquela sensação de que tá faltando alguma coisa. Tá, tá faltando o amor da tua vida. Que também não é o Zan. Ou seja, sempre esteve faltando. Fizeram boa viagem? A gente teve alguns problemas aqui e ali, algumas discussões. Mas foi muito boa. Nem o Z acredita no que você tá falando, Nicole. Potencializa. Fala real. Fala. Nem beija na boca. A gente beijou, viu? Ele me odeia. Eu odeio ele. Mas enfim, eu quero te contrariar, mãe. Eu quero provar pra você que eu vou casar contra a tua vontade. Porque é isso que eu faço. Faço beijo, birra e faço o contrário do que me foi dito a fazer. Ele saía toda noite e eu ficava esperando. Odeio quando ele faz isso. Tá indo ver outras mulheres? Não é nada disso. É que eu preferia que ele estivesse em casa. Vai saber lidar com isso? Falei pra ele que quando ele vier, vai ser diferente. Ai, velho! Por que que vai ser diferente? Por quê? Energúmino. Por quê? Ele vai tá vindo pra começar uma família. E se ele continuar fazendo isso? Mãe, sabia que a minha mãe ia perguntar. Mas eu não achei que ela ia fazer logo de cara. O que você espera da sua mãe em relação ao seu bem-estar e o bem-estar da neta dela? É óbvio que ela vai perguntar se tá tudo bem, se deu certo. Ainda mais sabendo do histórico dos 6-2 e conhecendo a filha que tem. Que não é uma pessoa que dá o braço a torcer. Extremamente difícil de lidar. Então, óbvio isso. A primeira coisa que as pessoas fazem é perguntar. E aí? Como que foi de viagem? Conta pra mãe. May, tá com saudade do papai? Não sei se ela consegue entender. Ela tá com vergonha. Você disse papai. A May chama ele assim? Nossa. Entrou no assunto da May aqui. É, ela tem chamada. Você apoia isso? É com ele que eu quero ficar, então? Precisa deixar isso acontecer naturalmente. Não precisa forçar. Se ela soubesse... Ai, se você soubesse... Meu Deus do céu, você tocava essa filha do carro agora, na bicuda. Mãe, mas eu não tô forçando nada. Para. Não tá, não. Fala tchau pro papai. Fala tchau. Olha lá, mãe. Ela começou a chamar ele assim do nada. Ela ainda não entende o que é ter um pai. Ela adora ele. Essa história de pai é da confusão. Não, ela só tem um. Já foram pelo menos dois. Mas agora ela só tem um. Caramba, irresponsável. Fia, você é irresponsável demais. Ela vai brincar aí com a paternidade, com o sentimento da filha que não tem discernimento de saber o que é pai, o que é padrasto. E ela vai mudar simplesmente considerar... Não, agora é só um. Que ranço de mulher, galera. Puta caril, velho. Desperta muito. Cara, isso daqui mexe com a gente. É muita injustiça. E vai continuar sendo assim. Mimada do c******. Antes eu vi o Azan todos os dias. Agora a gente só se fala por mensagem. O que é uma d****. Eu amo o Azan de todo o meu coração. E eu mal posso esperar pra me casar com ele. Seu c******. Por que que as pessoas são assim? Ela tava lá do lado dele. Eles não tinham afeto nenhum. Agora que eles tão longe, simplesmente ela acha que tá vivendo na lixa. No país das maravilhas. É isso. Que tudo vai dar certo. Que o céu é azul. E f***. Não tem lógica. Qual que é o raciocínio? Ela se apega em uma coisa, em uma utopia, em uma coisa que não existe. Ela nunca teve bons momentos com o cara. Nunca teve. Ainda não vi toda a minha família depois de voltar do Marrocos. Quando eu contar sobre a viagem, acho que eles vão ficar meio desapontados, mas não vão ficar surpresos. Ai, que bom que não vão ficar surpresos. Já sabe, né? Já sabe aí a Nicolinha. Que jeito que ela lida com as coisas. É isso mesmo. Eu acho que se tem como pontuar um erro dessa série inteirinha é esse. De ter colocado essa criança, as duas crianças, tá? A Nicola e a filha, pra colocar essa exposição e mostrar o quão errado é isso. É muito sem noção isso daqui. Não desce. Não desce. Eu não sei como que foi a opinião pública. Nos dias que a série se passou, eu acho que já apazivou pra c******, mas a gente tá assistindo tardiamente. Eu não sei. Mas não é aceitável. Não é aceitável mesmo. Isso daqui é muito errado, galera. É muito errado. Você expor uma criança ao ridículo desse jeito e você simplesmente colocar no meio de um casal tóxico, sem noção e sem escrúpulos.